Olá, tudo bem? Você já parou para pensar se um direito gravemente injusto é direito? Por exemplo, o direito nazista, que determinava que pessoas inocentes, simplesmente por pertencer a uma etnia ou a um grupo social específico perseguidos pelo regime, deveriam ser condenados a um campo de trabalhos forçados ou, ao que é pior, a um campo de extermínio? Será que esse ordenamento jurídico que regulava a Alemanha nazista, lá no começo do século passado, na primeira metade do século passado, ele era direito? Será que um direito injusto é direito? Bem, essa é uma das questões fundamentais da filosofia do direito e diz respeito ao conceito de direito. Já foi reproposta muitas vezes na história da humanidade. Eu sou o professor Leandro Corgioli e estou desenvolvendo uma série de vídeos onde eu busco fomentar o estudo e a curiosidade dos estudantes de direito a respeito dessa importante disciplina que é a filosofia do direito. Para que eu possa explicar para você a importância do estudo do conceito de direito, que não é um estudo puramente teórico, é um estudo prático, eu gostaria de dar uma olhada na introdução de um livro extremamente importante para a história da filosofia do direito, que foi escrito em 1961 pelo professor de Oxford, professor Herbert Hart, e o professor Hart escreveu um livro exatamente com esse título, O Conceito de Direito, e ele se deu conta de que essa questão era fundamental para o direito. Vamos dar uma olhadinha então nesse trecho. Hart, no conceito de direito, já havia se colocado essa questão. Diz ele aqui já no primeiro capítulo. Questões persistentes. Poucas questões respeitantes à sociedade humana têm sido postas com tanta persistência e têm obtido respostas, por parte de pensadores sérios, de forma tão numerosa, variada, estranha e até mesmo paradoxal, como a questão o que é o direito. Mesmo se limitarmos a nossa atenção à teoria jurídica dos últimos 150 âmbitos e deixarmos de lado a especulação clássica e medieval acerca da natureza do direito, encontraremos uma situação sem paralelo em qualquer outra matéria estudada de forma sistemática como disciplina acadêmica autônoma. Não existe literatura abundante dedicada a responder às perguntas o que é química ou o que é medicina. Como se sucede com a questão o que é o direito? Mas e por que será que tantos autores, como constata Hart, se preocuparam com o estudo do conceito de direito? Isso tem uma explicação, evidentemente, não seria de graça que se estudaria o conceito de direito, e não se estudaria tanto quanto este conceito, o conceito de medicina, ou de química, ou de qualquer matemática, ou qualquer outra matéria. É que o direito é uma ciência prática. Isto é, o direito regula as ações humanas, ele opera sobre as ações humanas. Como eu disse no vídeo anterior, ele regula o que as pessoas podem, não podem ou devem fazer. E conceituar o direito é fundamental para definir quais as atribuições do direito. Você já pensou que conceituar algo é, ao mesmo tempo, traçar os limites, as fronteiras e mesmo os horizontes aonde o conceito vai operar? Por exemplo, será que o direito deveria ser justo? Será que o direito é justo? Será que o direito é sempre justo? Ou pelo menos deveria ser justo? Bom, essa é uma das questões pertinentes à discussão do conceito de direito. Discutir se o direito é ou deveria ser justo é uma das atribuições da filosofia do direito. E colocar essa questão é fundamental. Se alguém conclui que o direito, mesmo injusto, é direito, vai incluir no conceito de direito, conjuntos de regras ou normas jurídicas que podem produzir resultados mesmo injustos. Se alguém conclui que o conceito de direito se estende somente àqueles direitos ou àqueles ordenamentos jurídicos que devem ou deveriam ser justos, tem-se um conceito de direito completamente distinto. Nesse caso, os direitos que são injustos ou gravemente injustos ficariam de fora desse conceito. Então, temos duas questões distintas. Uma questão que responde a essa pergunta o que é direito e propõe que o direito deve ser justo e outra que propõe que o direito pode ser justo, mas pode ser injusto e, ainda assim, seria direito. Bem, decidir qual dos dois conceitos de direito que você acredita ser o conceito verdadeiro ou que, pelo menos, deveria prevalecer na nossa sociedade é fundamental, porque você já começa a associar direito com justiça ou assumir que o direito pode ser injusto. Recapitulando, estudar o conceito de direito é uma das preocupações da filosofia do direito. E essa é uma das preocupações mais fundamentais, talvez. Porque responder a pergunta o que é direito é, ao mesmo tempo, um ato de posicionamento em relação a questões como justiça, injustiça e direito. E isso pode repercutir, efetivamente, na vida de cada um de nós cidadãos. O que é direito é uma pergunta fundamental, não apenas no plano teórico, não apenas para responder uma curiosidade de professores e acadêmicos, mas para que a gente possa se posicionar diante dessas questões que atingem a todos nós e que vão impactar nas nossas vidas verdadeiras, em sociedade e nos processos jurídicos que a gente pode encontrar aí pela frente. Então, não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. É um grande estímulo que a gente dê seguimento a esse trabalho. Muito obrigado.